Voltei aqui para falar com vocês mais um pouquinho, vou continuar falando sobre o plenário que ocorreu ontem, como eu falei para vocês, a votação, os deputados estipularam aí uma meta de aprovações por semana até a conclusão dos trabalhos dessa mesa diretora. Então os projetos de autoria dos deputados vão entrar na ordem do dia e nas próximas sessões e aí por isso nós vamos ter um volume grande de projetos de parlamentares. E aí vale uma explicação aqui para quem não tem muita, está começando aí a entender o processo legislativo. É o seguinte, como eu havia mencionado na entrada anterior, um projeto ele chega no plenário Juscelino Kubitschek já mais ou menos com acordo firmado, ele será aprovado ou não. Algum projeto que tem divergência ele vai para o debate e pode ir para a votação. Aí por exemplo, vamos supor que a Lílian apresentou um projeto, a deputada Lílian apresentou um projeto e esse projeto por algum motivo não foi aprovado. Os deputados pediram verificação de presença e o projeto não foi aprovado. Ele não vai ser mais apreciado? Não, ele entra no novo aditamento da ordem do dia. Isso aconteceu por exemplo com o projeto 651 de 2019, o doutor Iberê acabou de comentar sobre esse projeto, ele estava pronto para votação, para ser votado, por algum motivo ele teve alguma divergência, ele entra novamente na ordem do dia de hoje. Se os deputados quiserem fazer alguma emenda de plenário, isso é possível e aí ele tem que ter um número mínimo de assinaturas para essa emenda de plenário e aí ele volta para as comissões. Basta uma emenda de plenário para ele voltar para as comissões, que ele precisa ser apreciado de novo, os deputados verificam novamente no Congresso de Comissões a viabilidade do projeto e aí ele pode voltar numa nova rodada para a ordem do dia. E aí é importante também destacar essa questão da nova rodada porque é o seguinte, tem um acordo entre os deputados que cada deputado tem direito, cada partido ou deputado tem direito a apresentar um projeto. Então por exemplo, o deputado César apresentou seu projeto agora, o deputado César é do PSDB, ele apresentou seu projeto agora e vamos supor que esse projeto tenha sido aprovado. Nessa aprovação, com essa aprovação, ele só pode apresentar um novo projeto quando tiver uma nova rodada, quando outros parlamentares tiverem apresentado, aí ele volta para a fila para apresentar outra proposta dele, entendeu? E o próprio parlamentar é quem elenca qual é o projeto que ele quer dar prioridade. Então ele fala para o líder da bancada e a bancada apresenta determinado projeto. Olha, o projeto do deputado Carlos César está pronto para a ordem do dia e aí é ele quem vai ser votado primeiro. E assim o líder do partido elenca todos os projetos que estão ali prontos para a ordem do dia. Então por conta dessa negociação, fica mais justo porque aí cada deputado consegue, são 94, né? Cada deputado consegue apresentar uma proposta em plenário periodicamente. Apresentação de projetos, aí ele pode apresentar quantos projetos ele quiser e aí nessa fila da ordem do dia aí sim tem essa regra, entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer ou eu fui confusa? Não, sim, sim, pode continuar teu raciocínio, por favor. É, então, e aí nesse caso então, os deputados do caso desse projeto, deputado Carlos, do deputado César, que instituiu o programa estadual de incentivo à contratação de jovens tutelados no mercado de trabalho, vamos supor que um outro parlamentar não tenha concordado com a íntegra do texto e queira fazer alguma colocação extra. Então esse é o momento que ele pode fazer, incluir uma emenda de plenário, consegue as assinaturas e aí o projeto volta para as comissões para uma nova análise e depois volta para a ordem do dia, né? E tivemos outros projetos que, nesse perfil, o projeto do deputado Teonílio Barba, o 843 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer espaços permanentes ou pré-estabelecidos para a venda de produtos e os serviços, oriundos de empreendimentos de economia solidária e agricultura familiar agroecológica, é um projeto que ele já tinha feito, ele já tinha ido para plenário, os deputados fizeram algumas colocações, ele voltou para uma nova análise nas comissões e agora ele vai entrar na lista de projetos para a ordem do dia. Então esse movimento é um movimento que os deputados sempre fazem, mas geralmente tem esse acordo entre os parlamentares de aprovação das propostas, até para agilizar o processo, para que mais propostas sejam aprovadas e também para que as propostas de deputados tenham também prioridade, assim como propostas do Executivo. A gente sabe, vale destacar aqui, que quando a proposta vem do Executivo, ou seja, do Governador, a proposta vem com o regime de urgência. Então o que isso significa? Que ela vai tramitar mais rápido na Assembleia. Então quando a proposta vem com o regime de urgência, que os projetos que vêm do Executivo, eles vêm com essa classificação de urgência, então isso significa que ela vai passar na Comissão de Finanças, na Comissão de... na CFAP, ela vai passar primeiro na CFAP, vão ver a viabilidade constitucional do projeto, e aí depois ela passa provavelmente na Comissão de Finanças e depois vai para o plenário. A outra possibilidade é que seja destacado um relator especial. Aí quando é destacado um relator especial, ela não faz essa tramitação em comissões, e aí vai para o plenário, entendeu? Vocês têm alguma dúvida? Não, não, Melissa, você tem agenda de hoje aí para falar para a gente? Olha, o minuto que eu vou checar a agenda de hoje, porque a gente estava preparado para falar do plenário. Mas é interessante a gente ficar de olho. Agora, nesse momento, está acontecendo o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, está sendo apreciado o processo 7862 de 2020, que é um processo da deputada Isa Pena contra o deputado Fernando Cury. A gente tem também a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que vai se reunir às duas horas da tarde para apreciar 59 itens. Às três e meia tem Comissão de Transportes e Comunicações, que vai ouvir o diretor de investimentos, aliás, o indicado para o cargo de diretor de investimentos, o senhor João Luiz Lopes, e o diretor de assuntos institucionais, o senhor Rodrigo Sarmento Barata, eles vão compor o Conselho Diretor da Artesp, então, por isso, eles precisam ser aprovados pela Assembleia Legislativa. Então, eles passam por essa sabatina aqui na Assembleia e, tendo sido aprovado, eles podem ser compor, passar a compor o Conselho da Artesp, Conselho Diretor da Artesp, que é uma instituição muito importante que verifica as estradas e também, por exemplo, a questão de melhora das rodovias e de acesso e de novas estradas, tudo isso é com a Artesp, ela tem uma abrangência de trabalho bem considerável, bem significativa. Então, e muitos deputados têm esse contato direto com a Artesp, dá essa importância, então, por isso que essas argüições são tão importantes aí, tanto para a comissão, quanto para os demais parlamentares que, eventualmente, não façam parte da comissão. Então, essa é a agenda do dia de hoje. Amanhã, sexta-feira, tem um ato solene, a importância do Hospital Darcy Ribeiro, é um ato que foi proposto pela deputada Mônica da Mandata Ativista. Esse Hospital Darcy Ribeiro é um hospital infantil que trata de câncer, houve um anúncio anterior de que esse hospital seria fechado e que seria construído um ou outro hospital. O governador voltou atrás com relação a essa decisão, mas a deputada achou por bem manter esse ato solene, falando sobre o trabalho que eles exercem, a importância do hospital, o quanto eles atuam. Inclusive, eles têm uma fama, esse Hospital Darcy Ribeiro, de nunca dizer não para o paciente. Então, o paciente infantil, deixando claro, com câncer que procura o hospital, eles sempre dão um jeitinho de atender, porque realmente é muito difícil. Como é que a gente fala não para uma criança que está sofrendo com uma doença grave, como é o câncer? Então, por isso, inclusive, os parlamentares estão empenhados empenhados na missão de melhorar os recursos para o hospital, melhorar as conduções para o Hospital Darcy Vargas. Então, esse ato solene da deputada Mônica tem uma importância grande para que a gente consiga fortalecer também esse equipamento de saúde. Eram essas as informações que eu tinha para vocês. Melissa Araújo, muito obrigado por mais essa participação sua aqui no Jornal da Rede Alespe. Obrigada e é um bom trabalho. Para todos nós. Para todos nós, bom dia, Melissa. Tchau, tchau.